Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Bel Silva, esse é o nosso canal de resenhas e no vídeo de hoje eu vou fazer um TBR. É o meu primeiro TBR. O que é TBR? Para as leigas, tipo eu assim que já passou dos 45, sabe? 50 que é a maioria das minhas seguidoras. TBR é uma gíria do pessoalzinho da leitura, mais jovem, que nada mais é do que os livros que você pretende ler no mês. Então esse vai ser o meu TBR de maio. Vamos lá conferir o meu TBR? Então gente, para maio eu escolhi 6 livros. Se eu vou ler o 6 em maio... Não sei. Mas escolhi 6 livros para ler no mês de maio, para resenhar durante o mês de maio ou para resenhar nos meses futuros. Tiro Certo do Lee Shield, é um dos livros que está para ler no mês de maio. É um... não é um suspense, não chega a ser um suspense, é só um livro policial. Que não é tão suspense assim, ele é mais um livro de ação. Tem mais tiro, tem mais perseguição, é mais ação policial do que um suspense policial em si. Então é uma leitura que a maioria que está aqui já sabe que eu amo, que eu sou apaixonada por esse tipo de leitura. Então esse é um dos livros que está no meu TBR de maio. Escritora de romance e virgem. Gente, esses livros são os livros que vocês vão ver, que são os livros que vocês já ouviram eu falar deles aqui. Que eles estão nas minhas listas de leitura. Eles estão nas duas listas que eu tenho. Uma dos livros para ler esse ano. E o desafio dos 23 livros. Quem ainda não sabe do desafio dos 23 livros? Eu vou deixar o link aqui sobre o desafio dos 23 livros. Que é um desafio que está rolando. Acho que quase todo mundo que está aqui, que já viu os vídeos, já sabe do que se trata. E esse livro faz parte de uma das listas do ano, de leitura do ano. Essa é uma comédia romântica, gente. É uma comédia romântica, é um livro que promete ser mais lebre. Então, mais divertido. Porque eu vou dar ação para a comédia. Reencontros. Reencontros, gente. Também está na lista. Reencontros é Linda Ward. Linda Ward. Eu amo a escrita dela. Promete ser um livro intenso, emocionante, um livro bom. Quem já leu, comenta se gostou, se é uma boa leitura. Mas vou tentar ler ele agora no mês de maio. Eu estou tentando queimar todos os livros que estão na minha lista. Ler todos eles que estão nas minhas listas. Um Amor Indomável parece ser um romance fofo. Um romance mais intenso, mais apaixonado. Então, é mais um livro que está no meu TBR de maio. E Fuma Azul, da Nara Roberts. Esse livro eu estou enrolando, enrolando. A Dulcina vai... Olha, ela fala. Eu mandei o livro de presente, a Bel, não leu o meu livro. Está sim. Está agora listadinho. Está na listinha do mês de maio. E mês de maio eu leio. Esse daqui eu vou fazer questão de ler primeiro. Para depois terminar maio, eu não vim aqui com a desculpa, com cara de pau, falar para a Dulcina que eu não li. Não, eu vou ler. Vou ler para vir aqui. Então, eu vou ler para vir aqui e falar para ela que eu li. Então, até o momento, são cinco livros que eu pretendo ler. Mas não são cinco. São seis. São seis livros que eu pretendo ler agora em maio. O sexto livro é o Kylan, da Mia Sherida. Ele está lá na votação, está tendo votação na aba do canal, lá na aba comunidade, para ser escolhido para ler. Mas eu vou ler ele mesmo que ele não ganhe a votação. Só que eu preciso contar o que aconteceu com o meu Kylan. O meu... Gente, o meu Kylan, nesse momento, está viajando. Vou contar para vocês, mas não conta para ninguém. Ó, o meu Kylan, no momento, ele foi viajar. Ele está cruzando o oceano. Ele está indo dar um passeio lá em Portugal. Eu mandei de presente para uma amiga. Espero que ela goste. E eu já comprei outro. Estou só esperando chegar. Provavelmente, ele vai chegar agora no início de maio, para o dia das mães. Então, ele entra na lista do mês de maio para a leitura. Então, gente, vocês estão gostando até aqui. Se estão gostando, já dê o like. Se estão gostando mais ainda, já se inscreva no canal. E ative os sininhos para as notificações. Gente, comentem. Deixe o seu like. Porque para o YouTube é muito importante. Para o canal é muito importante. A curtida de vocês. A curtida de vocês. O comentário de vocês é muito importante. Então, é isso, gente. Essa é a minha pequena lista dos livros que eu pretendo ler agora, no mês de maio. E os vídeos, gente, esse mês vão ser mais curtos. Os vídeos que eu vou gravar vão ser vídeos mais curtos. Porque eu estou muito cansadinha. E eu vou ficar muito cansadinha nos próximos meses, por causa da minha dieta. E a minha energia vai estar baixa. Então, como a minha energia vai estar baixa. Eu não vou ficar bem visualmente aqui para vocês. A energia vai estar muito baixa. E eu não vou fazer vídeos muito alongados. Porque eu vou estar... Como não vou estar muito... Vai me cansar muito fácil. Então, eu vou fazer vídeos mais curtos nos próximos dois ou três meses. Os vídeos vão ser mais curtos nesses próximos meses. E também... Não sei se eu vou colocar dois vídeos como eu vinha colocando para vocês. Por semana. Talvez, nesses três meses, vai ser um vídeo por semana. Talvez. Não vou garantir. Talvez vai ser. Talvez não seja. Então, é isso, gente. Nos próximos meses, talvez não vai ter vídeo. Duas vezes por semana. Talvez apenas uma. Porque eu vou estar com a energia meio baixinha ainda. Então, até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Tchau. 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 Tchau.